O mod é tudo otário, o que é isso, mano? E aí, Spears? Ele tá mutado pra mim? Tá, ele tá mutado. Ele não tem microfone. Porra, babaca, mano. Então, mod é desgraçado, cara. Spears, tu é babaca que não fala com nós? Ele nem ouve, eu acho. Ele nem entra no Vibe, tipo, o Vibe tá bugadão. Ele nem ouve. Tu é babaca? Spears. Entra no Vibe. Caralho. Com saudade. Spears, do YouTube? Caraca, olha o Xim do Yang Buda aqui, velho. Acho que eu peguei o duelista do Keller, né? Nada? Do Yang Buda? Não, porra, do South Food. Cala a boca, tiba. Rapaziada, vocês estão preparados pra esse gameplay? Isso ou não? Tão contra o Elson, a lenda. Perguntaram aqui se fosse, se eles viessem na minha casa, eles iam dormir onde? Oxe, se entra alguém na minha casa, eu tiro na bicuda. Mano, vou tá tirando uma foto daquelas, tipo, eu ou um PS5? Um PS5 ou o show da Pipoquinha? Nossa, 20 show da Pipoquinha. Show da Pipoquinha ou um show do Manuel Gomes? Show da Pipoquinha. Hum... E aí? Caralho, aí você pegou o Fork, hein? Acho que um PS5. Daí, voltei. Um show da Pipoquinha ou um show do MCG15? Pipoquinha. Pariu, velho. Tá ficando mais difícil. Mas nós defenda. Caraca. Ah, não vou defender. Não, 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 não. Vai lá no outro pome. Deixa eu ficar aqui. Vamos pro quem? Cotiba. Só joga de Caio. Cotiba, só joga de Caio? Só joga de Caio. Ah, falaram que eu sou safado por gostar da Pipoquinha. Por quê, cara? Ué, agora gostou da Pipoquinha. Pipoca é uma boa, mano. É, uma boa gostosa, cara. Pipoquinha doce. Vocês vão ver a minha parte que eu vou lançar, chat. Muito legal, cara. O quê? A Pipoca, cara. Esse pai não é aqui. Ó o Mildi, ó o Mildi, ó o Mildi. Vou dar um beck, hein? Quê? Pega o Mildi. Pega o Mildi, pega o Mildi. Pega o Mildi, pega o Mildi. Pega o Mildi, pega o Mildi. Pega o Mildi. Errei. Ai, cacete. Ai. Nem fudendo que nós perdeu esse round. Nem fudendo. Eu esqueci dessa. Cara, que peripéstica. Caralho, eu tava fazendo a play do seco. Caralho, ali. Caramba, velho. Que peripéstica. Esse daqui é o frenético ou não? Não. Não, né? Ah, tá. Não? Não! Não. Que louco, Keller. Cara, tô comprando os bagulhos. Que louco, tio. É, mano. Eu fazendo a economia do frenético. A play do frenético. Não, a play do frenético é a play do normal. Tudo igual. Não, não é rápido. Tem, tem. Tem aí, tem aí. Tem, mas tô doidão. Aqui, aparentemente, não tem ninguém. Vou voltar. Ô, perca isso aí. Ô, perca isso aí. Tô no back. Ah, filha da puta. Menos 26, Najet. Que legal jogar... Que pariu. Que pistola contra a... Ah, uau, uau. Que ódio dessa porra. Ah, mano. O primeiro round me desestabilizou. Imagina a honra que é receber o back do Tiba. Caralho, é real, né, mano? Parei. Eu flexi muito. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Não, dá. Dá, dá, dá. Tem uma vanda no chão aí, Tiba. Meu Deus, fui olhar pro chão. Que já pegou. Parei que não dava. Foi quase, foi quase. Ai, mano. Foi não. Muito difícil jogar esse jogo, cara. Se fosse frenético. E essa faca aí, mano, eu ganhei de graça. Quanto que tem que sobrar? Eu peguei ela no passe. É, tipo assim, esse round aqui é o round que a gente comprar na Força, tá ligado? É, eu comprei a Spectre, eu não comprei a Vandal, não. Mano, pior que não veio nenhuma skin da Vandal pra mim ainda. Mano, vou fazer a mesma play do primeiro round. Tava com preguiça de mandar beat. Valeu por fazer os dias mais felizes, seu lindo. O quê? Joguei tudo errado. Tem aqui. Me desestabilizei. Me desestabilizei com o donate aqui. Caralho. Obrigado, amigo. Tem três aqui, gente. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, cara. Eu tinha cegado ela, meu Deus. Adoro o Valorant. Quando o meu ex terminou comigo, ele me deu duas skins. Cara, eu não conheço esse mapa. Caralho, é bom, otário, seu ex. Nada contra. Mano, eu tirei a mira, o cara apareceu. Mano, eu pinei muito nesse da M, tá? Boa, boa. Tem uma Vandal por ali, ó, Sunning. 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 Ah, eu achei que era alguém. Ah, eu queria pegar a Vandal. Hum, amarelo. Tem 90 no... Meu Deus, apareceu três na minha tela. Ah, mano. Se fosse frenético. Não, só faltava dois só pra perder. Faltava dois só pra perder e ia jogar o Otalongo. Ah, forcei tudo, foda-se, mano. O Bigolinho forçou. O Sunning forçou? Não. Não. Não, então não vou forçar, não. Então eu vou de... Vou de espectro. Agora eu vou acertar o play que eu queria fazer. Fiz tudo errado. Porra, mano. Eu dei. Mano, o cara deu donate de 26 contas aqui. Eu me emocionei, joguei o robô na parede, caí da corda. Mano, eu acho que eu não dei um tiro certo até agora. Tomei? Caralho, o cara manda muito. O Elson, a lenda. Que porra foi essa, mano? No meu Elos, os caras não jogam assim. E o Spears, tacou, mano. Tô voltando, tô voltando. Vê se o Spears faz isso aí. Ai, D-150 é o carecimento aqui. Vê se o Spears faz... Vai porra, mano. A gente tomou 148. Ok, boa. Flichei ele. Tá aqui, elo, meu Elos. Elo. Só level 15? Ô, Moidão, sempre que perguntar é falar, imortal. Tá. Boa. Porra, mas a gameplay que o pai tá fazendo aqui tá... Imprescindível. Esse cara vai virar, não vai? Acho que vai virar. Virar, virar, virar. Nossa, virado muito. Carrega não isso aí, Kellen. Quer que eu joguei? Ele fala como se... Ai, que dificuldade. Não, é que... Vai tomar no cu, rapaz. Deu questão de tudo, velho, aqui. Vai passar ali. Concentração. Ok, mais um, mais um, mais um aqui. Pô, não. Concentração, já. Tá aqui já, porra. Nem vi. Sim. Essa aqui tem um run que é bonita, né? Tem um na direita ali, tipo. Ah, o Spears é muito ruim, cara. Puta que pariu, velho. Tudo bem, tudo bem. Não dei dano, não. Quer botar no meu cu? Quantos run tem no teu PC? Do nada, cara. O Rigo tá foda, velho. 32. Sobe a mira? Vou subir na cabeça do teu pai. Que isso? Você tá ameaçando o pai do cara? Não, vou fazer um sexo com ele. Ai, não consigo mandar. Vocês não entenderam a cabeça. Meu Deus do céu, velho. O que aconteceu? Nessa porra aí, cara. É pra mim, né? É pra ti. O que? O que aconteceu? Mano, ele comprou a Glitch Pop, cara. Ele comprou skin. Ele comprou skin. Ele comprou, velho. Eu não sei, mano. Eu não entendi. Botou o esqueminha de rodar skin? Eu peguei no chão, velho. Botei. Nada? Agora que eu vou chegar atrasado. Até então, nada. Sub. Aqui, tem aqui. Que susto. Depois eu agradeço subs, que eu tô sem botão de mutar. Puta merda, filha da puta. Que isso? Começou, hein? Cuidado aí, Scott. Normalmente tem uns caras aqui na rampa. Tem um cara no nosso time, aqui. Dois. Engraçado, cara. Nossa, não morreu? Isso é muito ruim nesse jogo, cara. Não é nada. Mano, acho que eu tive a pior decisão da minha vida aqui. Ah, filha da puta. Ah, não foi tão ruim, não. Caraca, dois ult. Ah, merda. Ah, foi. Cadê, robô? Cadê os caras? Essa não dá ult. Foi, 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 foi. Cadê a bomba? Porra. Caraca, pique, hein? Pique, hein? Ô, eu não sabia que os bichos ficavam vermelhos na ult da Viper. É, eles ficam da cor que tu configura. Pra mim fica amarelo, por exemplo. Ah, que da hora. Nossa, eu comprei aqui no final da partida. Elite Pop? Como que é o nome dessa arma? Elite Pop? Ou eu tô falando errado? Não sei. Essa aí é... Mano, essa arma aí quando dá tiro, parece que tá batendo panela. Dá um tiro muito bem. Dá pra mudar de skin da arma no meio da partida? Ai, eu tenho skin da guardião. Não, é verdade. Caralho, que feio, mano. Só que skin de furry, mano. Os caras tão vendo que eu sou hacker, mano. Humilde, me chama de piercing. Chama, chama ele de piercing. Vai, fala, fala que eu sou piercing. Fala, fala. Ai, tomei. Ah, eu achei que você ia. Ah, velho. Muita gente, ei. Filhas da putas. Pariu, velho, fulhão. Vai pegar? Não. Tiba, essa arma... Puta merda. Quanto você vai jogar, Tiba? Eu não sei quando. Tá difícil. Quanto você vai logar? Cara, é muito ruim o primeiro jogo, mano, desse jogo. Fosse frenético? É. Parece eu. Me senti representado. Ai, que coceira macabra essa. Vamos jogar sério agora, chat. Seu chat não tem dinheiro pra nada, velho. Foda-se, eu vou fazer eco. O cara faz economia de frenético aí, porra. Vai ligar o monitor quando? Ai, Ana, você vai ter o monitor quando? Nem sei se... Caralho, que jogo de pobre. Nem sei se ela tem o... Caralho, velho. Caraca, mano. Ela tem o notebook, ela tem o notebook. Ah, então não tem monitor. De novo aqui. Tem uma Viper aqui, só. Mano, eu não tenho... Eu não tenho nada aqui. Vai tomar no cu. Como que ela jogou esse robôzinho lá em cima? Ai, aqui... Ai, ai, ai... Aqui o Jô é inimiga. Ai, não dá pra ficar ali no cantinho. Estão plantando aqui. Estão plantando aí? Tá. É que pariu, porra que eu não consigo dar o beck aqui. Ai, é regrado. Como que foi pra dar o beck aqui, mano? Onde que eles estão? Lugar uma merda, mano. Que isso, que isso, que isso, que... Cara, onde é que eles estão? Cara, por que eu morri? Que vontade de chorar. Não consegue o beck. Caralho, cara. Vou ter que comprar a minha arma, não tem como. Agora que eu tenho dinheiro, ninguém tem. Porra, eu tenho dinheiro de robô. Foda-se. Eu vou forçar isso aqui, então. Seu noob? É o jeito, é o jeito. Teu, pai, o Pinto nem sobe mais. Você tá xingando eu na internet, aqui, mano? Mano, esse lugar que é muito difícil de... Ô, louco. Ai, tomei. Mano, achei que eu ia errar. Fê, eu vou... Ai, tomar no cu da... Vinte e nove acertando a cabeça da Jett, cara. Ai, caralho, que susto. Mano, tinha um maluco aqui, mano. Velho, eu não tô fazendo... Fazer para gol, fazer para gol. Obrigado pelo... Pelos dez. Cadê o Vito? Tinha dado sub. Obrigado, Vito, pelo sub. Ai, não desmutei o Discord. Boa. Comprou outra skin, hein? Ai, ai, ai. Nossa senhora, que delicinha. Obrigado. Tamo junto. Essa aqui, o Joey, tá menos 110, Keller. É. Joga-se em todos os rounds, filha da puta. Em segundo, para mim, tá bom. Falou palavrão, cara. Não vou vender meu robô de novo. Esse cara vai entrar aqui toda vez. Caldo de varal. Acho que agora eles vão vir entrar cá, mas não é possível. Será? Pô, aqui tá fácil de entrar, cara. Eu tô em último. Pelo amor de Deus, cara. Aqui. É, é a Indy, né? Filhas da puta. Vou dar o back aí. Porque que tá gerando um dano em cima de mim? Aqui também, cara. Filha da puta. Esse jogo é muito difícil. Dá ult neles. Tem que acertar pra dar ult, cara. Ih, cara. Morri, morri, morri. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Alguém me ajuda aqui, gente, pô. É a ult do Caela, pô. Ué? Aí, valeu. Nice, nasci. É isso, rapaziada. Tamo junto. Nice, nasci. Tamo junto, rapaziada. Não tem nenhum outro lugar pra olhar nessa... Viu, viu? Agora é a hora que... Né? Agora é que volta pro game, mano. É isso que faltava, entendeu? Vou fazer uma loucura. Um round. Não entendi. Mano, eu não matei nenhum, cara. Matou a ultima. Eu matei um? Matou? Matei quem? Não sei. Ah, eu vou lembrar. Pera aí que eu já te falo. Não vai dar. Vai ficar aqui. Ok, tem dois aqui. Tem dois aqui. Aqui tem também. Eu vou ficar esperando. Ah, vai tomar no cu. Vá pra merda. Meu Deus do céu, cara. Como pode? Eu vou me derrubar tanto. Tô bem louco. Ah, filha da puta, velho. Tenho raiva. Tenho raiva. Sou não, Ana. Por que todo mundo já sabia que era aqui? Eu não falei nada. Caralho, mano. Esse stand é gigante. O bicho tá fudendo o game com esse stand, mano. É agora, é agora, é agora. Não, acabou, acabou, acabou. Aí acabou. Nossa, filha. Não vai dar tempo. Aí, aí. Nossa, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Será que não deu? Ai, o Keller parado olhando pro monitor, cara. Ai, não deu certo. Nossa, quase, cara. Ai, não vira o lado nunca nessa porra. Mano, eu tô bem deprimido. Eu tô fazendo uma economia horrível aqui. Foda, foda. O Vildão, joga de Judge. Judge? Vende a tua Ghost. E compra a Judge. Puta que pariu. Muita grana, pai. Tem um colete e dois. Vai, eu confio. Gente, vocês tão vendo que o Keller vai me fuder. Não, quem dera. Mas não, não. Vou dar uma volta no mapa. Isso é de perto. Tem um bridge aqui. Esse cara tá vindo no meio, não é possível. É minha parede, pode passar. Não, não, não. O robozinho dela tava aqui. Ah, tá, 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 quebrei. Ó, a minha parede vai acabar daqui a pouquinho. Tá, cuidado aí. Tá aqui igual. Tô ouvindo, tô ouvindo correndo muitos. Acho que tá passando aqui no meio, ó. Nessa subidinha aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem, tem, tem. Tem dentro do coisa aí. Ah, não, é o... É você. O que é que eu acho eles descostam aí? Deu uma ult na cabeça dele. Puta que pariu. Mano, tá todos meados, gente. Menos 174... Vou fazer, vou fazer a play, vou fazer a play. Ai! Por que que tinha uma Viper ali? Por que que tinha uma Viper ali? O Viper droppou mesmo. Uma bomba, cara. Por que que tinha? Por que que tinha? Por que que tinha? Por que que tinha? Me diz. Eu ia fazer a play, cara. Eu tô com fome. Cara, que faca feia desses surfers, mano. Meu Deus do céu. Só tiro na perna, menos 70. Mano, que faca horrível, velho. Eles vão aviar, eu acho. Tão lá, tão lá. Nossa senhora! Mas, surfers, é só o que tu tem que fazer, cara. Meu Deus. Só não morrer, só não morrer, só não morrer. Só não morrer. Meu Deus, só não morrer. Ele tremendo, só não morrer. Meu Deus do céu, velho, quase, mano. Joguei demais, mano. É muito feia, né, mano? O seu purpose me passou, cara. Fodeu, não tem grana. Tem. Tem cara que tem, rapaziada. Quer listar solteiro? Não. Tá comigo. Puxi! Caralho, o cara só definiu. Obviamente, é assim que funciona, não é? Entendi. Não, você tá comigo. Tu deve ser um ótimo partido. Sub. Tem dois aqui. Sério? É tudo aí? Mano, tem muito barulho. Não, 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 não. Matei, matei aqui. Pode ir, mano. Tô virando. Larguei a... Vou junto com a rapaziada. Não vou ter... Mano, quase matei a raise. Fazer loucura, não. Caralho. Ai, merda. Tá, 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 tá. Menos 40 na raise e menos 40 na killjoy. Podem virar. Acho que eles vão tentar. E vou tentar. Cadê, cara? Meu Deus. Mano, essa vai esperar uma filha da puta. Ela sempre tá do outro lado, cara. Desgraçada, desgraçada. Ai, 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 ai. A ou B? Eu acho que é B. Anda, chill, cala a boca. Será? É A. É A. Deixa eu jogar do meu jeitinho. Será que é o pior que essa isquinha da hora, viu? Vai até rosto dela no bomba ainda. Vou botar os dois dentro. Mano, se potou. Caramba, cadê esses caras? Cara, os caras vazaram mesmo. Acabou. Puta merda. Não rola no fundo, mano. Não é. Essa Viper aí, ela tinha que perder a conta. Ué? Caraca. Ozona, mano. Vamos, a gente joga melhor atacando. Ah, é? É. É. Qual? Agora você vai ver. Se eu não der 4K aqui, mano, tá maluco. Caralho. Caralho. Vamos aqui, rapaziada. Vocês vão ver. Agora nós vamos amassar. Ai, meu Deus. Quase tá cangranado no meu pé. Não consegue, não consegue. Eu tô com fome, mano. Também tô. Mano, eu acho que eu tô, mas não tenho certeza. Vamos investigar. Peraí que tem que agradecer um sub. Quem foi o sub? Nudista vestido? Obrigado pelo sub. Nada. Caralho. O cara era nudista. Nada, nada, nada. Ué. Nada não, nada não. Ela tá na direita, ela tá na direita. Ela tá na direita aí, cara. Tá aqui um clarão. Aqui atrás dessa parede aqui. Em cima, em cima, em cima. Ai, ai. Cadê, cadê, cadê? Ai, ai, porra. É incrível. Matei. Cadê, cadê, cadê? Meu Deus, tô olhando pra... Ah, mataram já. Ah, pelo amor de Deus. Cadê o outro otário? Joguei esse round aí. Porra. Vamos clicar. Nossa senhora. Ô, Mali, rapaz. Essa foi pra vocês. É isso, é isso aí. Tô com vontade de iFood, mas tem restaurante bosta aberto. Cozinha? 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 Caramba, piso. Mano, essa ghost é da hora, mano. Eu gosto de ghost. Aqui, olha aqui. É igual a minha, só que é branco. Eu vou me derrubou. Eu não. Obrigado. De nada. A piper deles jogou um bagulho ali que eu vi. Suprimi dois ali, gente. Não é suprimir, cara. Você só identifica. Supressão. Não, eu suprimo. Eu suprimo também. Saquei granada ali. Boa, 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 boa. Ai, não me alcancei. Ai, a granada deu o peito dele. Ai, filha da puta. Tu planta no meio da... Em cima, em cima. Não tem? E aí, gente, então. Mano, acho que eu tô plantando no pior lugar possível. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu, filha da puta. Eu tava cagando. Caralho. Tava cagando? É isso. Eu caí. Eu caí da casinha e matei ela. Ah, eu tenho que matar ele correndo. Deu 80. Aqui. Mano. Caraca! Não, agora fala pros caras que tão te xingando aí, humilde. Mamma mia, pica. O Chiba xingando é muito engraçado. Por que vocês acham que eu gosto de jogar jogo de tiro com ele? Cara, eu nem xinguei ainda. Aspa zero, humilde um. Tiba, tá ligado quando tu pega a tua segunda skill na mão? Toma esses... Uma bang? Ah, ah. Se tu clica o botão direito, tu joga ela pertinho assim. Tô ligado? Tipo uma quick... É, então. Isso, isso, isso. Aí, tipo, quando for abrir os cães. Eu já sozinho. Ué, eu vi isso. Beleza, beleza. Tu banga, abre, mata todo mundo cego. Suprimi só o rage. O rage tá no fundo do bombe. Eu tô vendo as... É, o bagulho da Viper, gente, que era Blair. Dentro da Viper tinha uma Viper, nossa filha da puta. Atrás dele. Tá que pariu menos 5.4 na rage. Ah, tinha mais um. Tinha aqui o Joy na entradinha lá do bombe. Aí na esquerda. Ai. Nice. Nossa, cara. Vai, senhor Peters, compra pra mim, por Tiba. Senhor Peters? Obrigado. Meu Deus. Ele vai comprar, por Tiba. Ele é gentil. Obrigado, senhor piercing. Obrigado, senhor piercing. Você é incrível, amigo. Ô, senhor piercing. Vai, me chama de piercing. Piercing. Ai, não fala assim. Senhor piercing tá em segundo. Eu não consigo mais passar ele. Tá desesperado, Viper? Oxi. Que isso, que isso. Os caras tão se xingando. Ai, eu errei o bagulho. Ué, minha faca não pegou ninguém. Nice. Boa. Nice. Vou tocar a granadinha ali. Tem aqui, tem aqui na esquerda. Boa, boa. Vou tocar a flecha aqui. Puta merda. Dei menos 80 no... No... No barbudo aí mesmo. No bombi, no bombi, no bombi. Atrás de espaço. Ai. Tomei. Ai. Fodeu, tô bem louco. Não vejo. Fodeu. Puta e mata ela, meu dom. Cadê? Eu não vejo. Quando ela aparecer, quando ela aparecer, tu clica nela. Que isso? Que isso, cara? Que isso? Porra, pelo amor de Deus, cara. Dale, mano. Que isso? Como que faz? Chá mesmo? Ué, é só colocar água aqui. Passei o senhor piercing. Como que faz, Chiba? Água aqui no chá. Não, não. Que isso? Confundi, confundi. Não é esse chá, não. Já fez a posição saquinha de chá, Chiba. Achei que era a receita que você passou. Não, nada a ver. Como é que é a posição saquinha de chá? Um deita e fica com a cabeça meio pra cima assim, com a boca aberta. E o outro fica com as pernas em pé, assim, aberta em cima dele. Mano, tem um grito perto. Chuchando o saco na boca do outro. Mano, que riga. Ai, não matei. Tem uma jet lá em cima, mano. Esse bagulho é nosso? Não, né? É nosso, aham. Minutou uma bala aqui, velho. Ai, nice. Nice, nice, nice. Banta dentro aqui, Scott. Da minha ult. Puta que pariu. Tem ali no CT ali. Nossa, lava aqui. Nossa, ele errou. Nice. Meu Deus do céu, velho. Cuidado aí, Scott. Tu vai dar de cara com o cara. Puta que pariu, mano. Nossa, tava coçando o nariz, velho. Mano, a gente perdoa o que eu coçando o nariz. Então não coça mais. Caralho. Nunca mais coça o nariz. Ai, caraca, velho. O outro bombe é uma merda de entrar? Sem um boneco não vai ver também. Melhor. Sem a seita é difícil, mas a gente vai embora. A gente é assim. Mano, eu tô sem dinheiro. Acho que eu vou pegar uma... Uma espectra aqui. Caralho, tá vendo no aspirador? Minha mão tá fria. Caralho. Ai, graças a Deus. Eu não tenho CFC, não preciso sair nos 38 graus. O cara hoje no CFC perguntou o que eu trabalhava. Ah, essa história é boa. O que você falou? Olha, é que eu gravo vídeo pela internet. Ele falou, ué, como assim? Eu falei, ah, YouTube. Aí ele falou, caralho, não sei o que. Ele falou, como é que é? Eu falei, Bilal. Aí ele começou a rir, tá ligado? Aí eu falei, é, mano, esse é o nome. Aí ele falou, quando chegar na casa eu vou procurar. Isso era o início da aula. Terminou a aula e ele falou, como é que é o nome do teu canal? Ou seja, ele lembrou pra eu perguntar, mano. E eu falei, quero mudar a próxima aula agora. Nice, nice. Tem no fundo, tem no fundo. Eu já levanto a parede de novo pra vocês passarem. Calma aí, rapazadinho. Ok. Tá, olha o bridge. Levantei de novo, pode passar. Tem costa, tem costa. Minha parede vai acabar de novo. Quem tá com a bomba? É o Scott. Calma aí, acaba a parede. Bota a mira. Boa. Tá os dois CT, tá? Pode contar aí, Scott. Matei, matei. Dá pra abrir isso aqui? Não dá. Chiba, banca pra mim, Chiba. Banca pra mim, ó. Vem aqui. Ok, ok, ok. Ó, banca. Banca aí. Nice. Pai, é isso. Aí, só foi pro Keller trocar de nariz que deu bom. Agora a gente volta pro ar. Por que eu gosto desse... Ai, quando que eu caí de fora do mapa? Não cai, cara. Vai ficar do mapa. Arma caiu. Arma caiu. Arma caiu. Mundo céu, velho. Quebrar tudo isso aí. Ai, caralho. Ai, não tinha dinheiro. Eu comprei, comprei. Pô, eu comprava. Ai. Ai, ai. Acho que tá avançando aqui, tá avançando aqui. Ele embaixo. Viper. Boa, boa. Morreu. Ah, Viper morreu. Batei. Nice. Boa. Vou tacar a granada ali no fundo do bomb. Ostras. Pode montar em cima mesmo, vídeo. Aqui em cima. Monta aí. Plantando. Boa, boa, boa. Nem vi que eu tava com a bomba. Vou guardar recuado. Trolei. Trolei muito. Com menos 80 na Killjoy. Vou bangar. Boa, boa. Ai, merda, filha da puta. Foi mal. Ai, 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 ela tá lutada. Noce. Nice. É a virada, porra. Vamos, sir. O pior que é verdade, né? Oi. Virei, mano. No ataque tá dando certo. Falei, mano. Vocês não acreditam em nada do que eu falo. Queria uma janta. Não, mesmo. Tô louco pra jantar. Tipo, pode ir te jantar, mano. Donate bugou. Caralho, meu. O Donate não sai daqui do canto, mano. Depois da partida eu vou ler os Donate. O cara tá donatando a mó tempão aí. Caralho, mó Donate. Humilde, este é meu sexto Donate. Agradeça, por favor. Mano, o Donate é tipo... Por mais que tua mira não é 100%, teu mindset é bom, não sei o quê. Caralho. Cara, só tô jogando um vavazinho, cara. Só tô curtindo aqui, mano. Mano, tem muita gente aqui, velho. Boa, boa, boa. Tá com alguém, Scott, ou não? Não. Ai, que medo. Ok. Taquei granada. Oi, de onde? De trás, de trás. Em cima. Nice. Mataram o Costas, é ou não? Boa, Tiba. Boa, não. Boa, bug. Nice. Nice. Boa, bug. Tio, ia da puta. Toma. Chupa, meu. Ia da puta. Caralho. Caralho. Perdoa, 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 precisava, precisava, precisava disso, perdoa. Vamos virar, vamos no outro bom, foi bom entrar aqui. Caralho. Que isso? Caralho. Toma, seu filho da puta, chupa meu cu, velho. Caralho. Caralho, ele meteu na moralzinha, galera. Toma, seu filho da puta, chupa meu cu. Extrapolou um pouco, hein, Tiba? Foi mal, foi mal. Caralho, mano. Ai, que susto. Eu cheguei a gravar. Caralho, velho, que absurdo, mano. Mano. Aonde? Aqui, ó, parado. Agora, sabe, Tiba? Filha da puta, fugiu, filho da puta. Sabe, Tiba, caralho, pau, aaaah, sai do meu pé, inferno! Eu tava... Caralho, cara! Caralho. Mano, como ele consegue? Como é que ele tem esse dom, mano? Eu tava fugindo, cara, do cara. Caralho, cara! Tem um cara aqui. Ah, tomei cego. Puta que pariu, cara. Boa, bang, boa, bang. Boa, Tiba. Ó, tem um cara na amarela aí, tá? Na tua esquerda, Tiba. Vou cancá mais um. Daí, sim. Porra, que homem infernal, mano. Boa, Tiba. Toma o chocu, filha da puta. Me proteja. Onde, onde, onde? Embaixo, Tiba, atrás de mim. Aí. Aí, merda, fudeu, fudeu, fudeu. Já seve, já seve. Jundi! Ai, tinha um buraco na parede. Eu não sabia que tinha, mano. O último é o que tava lá no meio, Tiba. Contigo. Não dá cara, não dá cara. Ele vai vir daqui, eu acho, do pingue. Não dá cara. Boa faca. Mano, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tomara que o Tiba morre e a gente ganha. Ele vai vir dali mesmo, Tiba. Nós estávamos andando antes. Olha lá. Vai, Telo. Ele vem de onde ele tá andando. Direito, Tiba. Direito. Ali, ó. Ah, pelo amor de Deus, ô, meu joelho. Filha da puta. Ganhou. Ai, caramba. A gente ganhou isso, cara. Mano, o Tiba. Caralho, cara. O Tiba tem uma mania de ficar no pé dos outros, mano. Cara, a culpa não é minha. É sim, toda a sua. Você que entrou atrás de mim, cara. Filha da puta. Cara, o mapa é gigantesco. O meu de quis ficar atrás de mim. Caralho, cara. O Tiba God fica no pé. Fica vai, 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 vai. Foda, cara. De inferno esse robô de bosta aí, mano. Que isso, velho. Porra. Tiba morreu e vocês ganharam o God. Aí, deu certo o que eu falei. Pior, né? Pior. Tiba é o pior. Sai da minha frente. Não é match points isso aqui, não? É... Nossa. Tem um raise ali. Vou voltar aqui, tá? Já tô doendo. Tá bom, boa. O raise tava no fundo do bomba ali. Olha, que grande tem hoje também. Foda-se. Flower. Vai, errei minha ulti. Vou matei. Vou flechar aqui. Flechei uma. Tomei a bomba, o bagulho do bridge aqui dentro da ulti. Só um. Onde? Já acabou. Tá costa, tá costa, tá costa. Vou que eu quiser pegar na costa. Vou flechar. Nice, porra. Caralho, muito fácil. Viramos, viramos. Aí, ó. Quem falou um monte de merda, entra um no cu do outro aí, porra. Explode. Caralho. Esse mapa é uma bosta, velho. Eu odeio esse mapa. Porra. Eu odeio salva também. Mano, esse e o Lotus, mano, pra mim é terrível. Eu gosto. O Lotus é legal, mano. O Lotus é legal, mano.